Música Boa tarde YouTube, aqui quem fala os outros é trazer a vocês mais um vídeo de TF2 agora na fase Hightower Estamos com o Engenheiro, com o Loadout, The Window Maker, The Lugermorph e a Mini Cancer Mas por que eu tô com a Mini Cancer? Bom, motivo simples Não é porque eu quero ser cancerígeno, tá, esse é outro motivo Se eu quisesse realmente ser cancerígeno, eu teria pego outra arma Pra ser a secundária, ao invés da Widowmaker Mas o porquê de eu querer, ah, aquilo foi largado, aquilo foi horrivelmente largado Motivo que eu tô jogando de Engenheiro é porque um cara bem charmoso, um pãozinho bem charmoso Me deu um kill streak de Engenheiro Dá pra ver que minha mão, ó, pera aí Quando eu saco a minha mão, ela brilha um pouquinho Ela vai contar todos os kills que eu fizer, tanto com a mão da Mini Sentry, quanto com a Mini Sentry em si Então eu vou meter porrada Ah, que droga Mas se não fosse por aquele Heavy, eu acho que eu iria meter porrada Ó, aqui embaixo, aparece um negócio chamado Streak Ai! Meu Deus Olha a minha sorte Aparece um negócio chamado Streak, que... Oh! Sai daqui! Ah, que droga Nossa, eles tem um arqueiro muito bom no time deles, o Sem-Pau Hum... O cara é bom com arco Melhor do que eu, por sinal Muito melhor do que eu Aliás, qualquer coisa seria melhor do que eu E... Sempre que eu consigo Um... Tipo de um kill com a Mini Sentry Oh, você é Spy Sempre que eu consigo um kill com a Mini Sentry Ou com a Gunslinger Eu consigo um... Negócio, dois Deixa eu ver se eu consigo chegar assim Espero conseguir Porque esse loadout é muito chato Ai, 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 ai Caraca, caraca Corre Três E... bom Uh, consegui sobreviver Uh, foi Morre Iiiiihau E... Pelo menos eu acho Não sei se é o... Killstreak Ou Specialized Killstreak Acho que é Specialized Mas sempre que você chegar a 5 kills Ou mais Começa um efeito nos seus olhos Que nem o Unusual Os seus olhos ficam brilhando Todo louco Tipo, você vira o Super Saiyajin Vem cá Ae, eu tô em King Spree Deixa eu ver se minha teoria tá certa Não Não tá certo Ele só conta o kill E aparece a mensagem King Spree Mas, meu Deus Eu tô conseguindo mais kill com o soco Da... Da Gunslinger Do que... Com a Minicent mesmo Porque... A Minicent tá morrendo muito rápido Por causa do cerqueiro Oh! 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 Ai! Ai! Que droga! O framerate caiu E sempre que você morre Você perde todo o seu kill streak Porque só conta os kills que você conseguiu naquele round Por exemplo, eu consegui 6 kills naquele round É... O meu kill streak ficou 5... Seis Se eu matar 7 pessoas Meu recorde é quebrado Eu acho que vale bem a pena Oh! Aquele cara... Aquele cara é... Deve ser... Oh! Demonite E stiqueiro Oh! Oh! Hum! Oh! Vem! 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 Vem na mão! Vem na mão! Vem na mão! Hum! Um de HP! Ha! 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 Meu deus Eu não deveria me sentir orgulhoso com isso Ai! 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 Morre! Morre! Vai! Centro! I! I! Oh! O cara foi jogado Oh! Ai! Droga! 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 Nossa partida tá sendo divertida Tchau! Falou! Ai! Tomei! Nossa! O cara mirou bem Ou o cara mirou bem Ou eu meio que Não vi A Bomba Nos meus pés O que é uma possibilidade Meu deus! Dois espais Acho que o time dei tem três Acho que o time dei tem três A window maker é uma arma criada Eu meio esqueci de falar da window maker Ela foi criada Pelo pessoal Pelo Pra promover O O update do Deus Ex Que mistura Deus Ex com o TF2 E é uma shotgun que ganha munição Ganha metal quando você atira Por exemplo Se eu ficar segurando Consegui os 30 de munição que eu gastei de volta É uma excelente arma pra você aprender a mirar e atirar com a shotgun Aprender as propriedades de como usar a shotgun E se você mira bem com ela, meu deus, ela fica ao peito Uh, eu consigo assistir O problema dela O problema dela é que pelo menos com o loadout que eu tô usando Você meio fica dependente de acertar tiro E quando você tá na defensiva Defende ainda mais de você acertar o tiro Awww Olha que joia Eu tomei backstab só que eu tô dominando o médico deles O que eu acho que vale mais a pena né Uh, oh Você é Spey Você é Spey Você é Spey Você é Spey Não, você não é Spey Uh oh Mas aquilo é um Heavy Deixa eu me esconder aqui Pular aqui Será que ainda dá pra colocar mini Sentry em troco? Ainda dá Joia É o pior lugar pra colocar Sentry Mas é o mais divertido Um monte de Scout Porque ó Dá pra ver ela tá aqui longe E qualquer pessoa que se aproximar da minha sentry Sai daqui O ruim é que eu não consegui nenhuma munição com isso E vou precisar desesperadamente de munição Filha da puta Filha da puta E ainda tirou pra mostrar Ha ha Consegui antes de você Eu sou O Pyro Ha 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 Não, eu tenho 5 tiros Se você conseguir uma boa quantidade de... Uma boa... Quantidade... Quantidade não De dano não É... Um bom Spree de dano Oh 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 Oi Minha sentry matou E eu vou morrer Eu vou morrer Morri É... Morri E o kill streak reseta Mesmo se minha sentry não morreu É... Vivendo e aprendendo Joia E a minha sentry... Meu Deus Meu Deus Esquece que eu disse sobre o lugar não ser tão bom assim Morro O duro é que... É... Ela vai ficar sem munição... Ela... Ah... Ela tá sem munição tecnicamente, mas... E é bem difícil chegar ali Mas... Porra... Deixa eu chegar aqui de novo... Ah... Que droga... Errei o... Morulo... Ah... Oh não... Não... Sai... Ah... Scout idiota... É... Nossa... Eu quase consegui... Quase consegui colocar... Ela no ponto estranho... Uh... 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 Oh... Oh... Anda aqui Spiros... Que... Sabe repletir... Sai daqui... Ah... O soco é mais forte do que... O fogo... Olha que joia... Uh... Ah não... Oh oh... Fudeu... Ah... Que droga... E o cara tava com 11 de HP... HP... 11 de HP... Só 11... Meu... Oi... Deixa eu deixar essa center aqui... Pra ver se... Uh... Tem o... Soldier aqui... Qualquer pessoa que vier capturar e não... Tiver muito... Distrai... Tiver meio distraída... Morre... Ah... Morre... Droga... E... Tem aquele Scout... Chato... Oh... Oh... Vem... 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 Ah... Droga... E... Ele sacou a... SMG... Ah... Nossa... Falou... Eu não consigo munição aqui... Que é triste... É um lado bom... É que eu aceito me cobrindo... Ah... Ah... Snipers... Nossa... Que é de... Médico... Conseguiu... As... Revenge na cagada... Oh... Conseguiu um kill... E tem um cara aqui... E... Oi camper... Oi... Ah... Moleque... Ih... Oh... Tô dominando outro... Oh... Fudeu... Ah... Que droga... Um soco... Matava outro cara... Caramba... Mas... Oh... Obrigado... Pão Charmoso... Muito obrigado... Por ter... Me dado... Esse... Killstreak... Morre... Eu poderia ter dado... Taunt kill... Mas... Né... Não ligo muito... E... Meu Deus... Tá todo mundo lá... Coloca a Sentry aqui... Por favor... Captura... Uau... Ah é... Matou um... Matou... Outro... Meu Deus... Minha Mini Sentry é muito divertida... Lamento... Mas... Apesar de Mini Sentry ser cancerígena... Concordo plenamente... Mas... É divertido usar... Ai... Snipers... Tudo bem danado... Ih... Vou ser bonito... Toca aqui então... Woo... Joia... É... Vou... Ficar... Interagindo com outro cara... É sempre bom interagir... Woo... Só faltava um de dano... Ah... Ih... Meu Deus... Ele tem a placa... Ele tem a placa... Ele tem a placa... Ele vai me vencer... Porque ele tem a placa... Ou não... Triste... O cara poderia ter me vencido... Tranquilo... Oi... Mini Cancer... E levou... O cara... É... Engraçado... Au... Uhu... Dominando outro... Hum... Acho que... Deu um bom tempo... O jogo... É... Acho que deu... Né... É... Acho que deu um bom tempo de vídeo... E isso foi... Mostrando... Esse brilhinho... Louco... Esse killstreak... O triste é que não é Specialized... Então não deu pra mostrar o olho queimante... Essas coisas... Mas... Foi divertido... Obrigado por assistirem... A... Até... A próxima...